A CIDADE NO BRASIL Os Parques Nacionais da América do Norte. Refúgios dos espíritos das montanhas, dos mistérios do deserto. Museus vivos da mais profunda beleza e dos maiores contrastes da natureza. Os Parques Nacionais são uma invenção americana, uma expressão da alma americana. Os Parques são tesouros, história, orgulho e consolo do povo americano. Na imensidão da sua diversidade, são eles que oferecem o mais completo sentido de identidade. É difícil imaginar um tempo em que estes tesouros estiveram em perigo de serem invadidos pelo progresso humano. Depois, com a criação do Serviço de Parques Nacionais em 1872, ficou garantido que a pegada humana nestas terras singulares seria pequena. O homem pode vergar, tombar e desaparecer quando sujeito ao poder imortal do tempo, do clima e da luz. Mas o homem pode sempre provar a eternidade, ainda que por um só momento, ao explorar os intemporais Parques Nacionais. Tesouros Naturais O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os parques nacionais americanos são únicos no mundo. São as joias da coroa da paisagem norte-americana. Estes lugares contam a crónica do tempo e ajudam-nos a compreender a própria história da Terra. Ao reservar partes da terra selvagem original da América, protegemos e oferecemos ao mundo uma dádiva enorme. Os parques nacionais americanos são um orgulho nacional. Legenda Adriana Zanotto A gestão das regiões selvagens dos parques perpetuam aquilo que é selvagem. Oferecem-nos esperança e também recordação. Oferecem a terra tal como ela era e desde que a sua proteção permaneça intacta, tal como há de ser. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Estas montanhas que se erguem a 4 mil metros de altura, numa espetacular deslocação vertical, são templos de grande sabedoria e força. As montanhas que irrompem pelas nuvens, lutando contra as condições meteorológicas, são símbolos da demanda e da resistência humanas. A CIDADE NO BRASIL Em Teton, o céu e a terra unem-se em mais de 100 lagos alpinos que refletem imponentes picos de granito, nuvens e árvores, numa declaração de unidade de todos os elementos da natureza. Ao conhecermos e preservarmos esta terra gloriosa, preservamos também o espírito que há dentro de todos nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No sudoeste americano há nas coisas lentidão e distância, paciência, resistência. Há um tempo para a neve. Há um tempo para esculpir grandes desfiladeiros. Há um tempo para a neve. O Planalto do Colorado, na região sudoeste dos Estados Unidos, é a mais antiga massa de terra do puzzle que constitui o continente americano. Esta paisagem verdadeiramente única alberga 15 dos parques nacionais americanos mais espetaculares. Quase não existem indícios do passado cheio de histórias desta terra que há bilhões de anos era um leite oceânico. Estas vastas camadas petrificadas de sedimentos atestam eras de pressão e mudança exercidas pelo oceano turbulento que existia por cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Tal como os espinhos de um cato escondem a planta mole e delicada no seu interior, também a dura aparência exterior do deserto esconde uma ecologia extremamente sensível e frágil. Tudo isto é medido pela beleza delicada desta terra rochosa, que suportou uma longa batalha com as forças meteorológicas. No deserto é a luta pela sobrevivência que nos aproxima do mistério intangível, da própria natureza. Amém. 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 Freeman Tilden, o poeta e defensor do sistema de parques nacionais, escreveu Os primeiros filósofos olharam para o mundo à sua volta e decidiram que havia quatro elementos, fogo, ar, água e terra. Mas à medida que foram ficando um pouco mais sábios, perceberam que deveria existir mais alguma coisa. Estes elementos tangíveis não incluíam um princípio, só revelavam que, em algum lugar, mesmo que não o conseguisse encontrar, existia uma alma das coisas, uma quinta essência, pura, eterna e abrangente. A CIDADE NO BRASIL É o telhado da América do Norte. Denali fica no cume da cordilheira do Alasca, que tem cerca de 965 quilómetros. Estas montanhas, rodeadas por glaciares e planícies, constituem o maior parque nacional norte-americano, com uma área que prefaz mais de 24 mil quilómetros quadrados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois os padrões de arte da natureza enchem a paisagem. Dos leitos dos rios de pouca profundidade, que revelam redemoinhos de argila. Às tundras, uma região selvagem sub-ártica de vida vegetal em miniatura, que no outono se transforma num tapete colorido. Com florestas profundas e centenárias, Denali repercute a independência robusta de uma fronteira perpétua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. As areias da costa do Pacífico, ao largo da Península Olímpica, brilham como ouro derretido, como se quisessem dar uma pista de todos os tesouros que estão enterrados no seu interior. O local onde o oceano se encontra com a Terra não deve ser desprezado quando exploramos os nossos tesouros protegidos. Neste parque coexistem três ecossistemas distintos, da linha costeira do Pacífico aos grandes campos subalpinos que ostentam vastas áreas de flores silvestres. Num lugar onde há um nível de precipitação de mais de 3.650 milímetros por ano, temos uma rara floresta tropical temperada, com árvores altas, um extenso coberto florestal e um ótimo abrigo. Música 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 Quase 95% do Parque Nacional Olímpico é composto por regiões selvagens, além de uma grande variedade de florestas, prados e terras altas. Essas regiões selvagens estão rodeadas por uma linha costeira do Pacífico, com 96 quilómetros. Em certos dias podemos voltar para a costa do Pacífico, enquanto a maré se afasta das areias, perseguindo o pôr do sol em direção ao oeste, caminhando pelas orlas limitadas pela terra dos nossos parques nacionais. Música Música Portões para a natureza, para a descoberta, para o isolamento e para celebrar a beleza e a variedade infinita da nossa terra. É assim que a Agência Parks Canada define os parques nacionais americanos. Música Música O que será que nos impela a respeitar a liberdade e a majestade do Senhor? Pouco depois de Yellowstone ter sido criado, o governo canadiano fundou o seu primeiro parque nacional, Banff, situado no coração das magníficas montanhas rochosas do Canadá. Música Antes do inverno se instalar, os primeiros habitantes humanos das montanhas rochosas do norte desciam para as perderias e para os vales, fugindo aos ventos cruéis e ao frio implacável que se aproximava. Música Os dias passavam, as estações mudavam, as águas deixavam de estar quentes e ficavam frias, tal como o mundo que espelhavam na sua superfície. E assim as montanhas eram abandonadas durante seis meses ou mais, deixadas sob um manto de neve e de gelo, estéreis. Música O que será que as montanhas sabem na sua solidão? Talvez seja algo que nunca iremos entender, tal como as tribos primitivas que aqui vinham. Também nós sabemos que estas montanhas rochosas do norte só anunciam uma primeira amostra do que está para vir. São um portão, uma introdução ao nosso continente diverso, um aviso e umas boas vindas ao espírito das montanhas. Música 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 Contrastando com as montanhas rochosas cobertas de neve, temos a desolação seca das terras desérticas. As planícies do deserto do Val da Morte são desiguais, ameaçadoras, quentes e secas, de uma forma quase inimaginável. Estão situadas nas zonas onde ocorre menos precipitação nas enormes montanhas de Serra Nevada. Têm um nível de precipitação inferior a 50 milímetros por ano e uma temperatura que pode atingir 48 graus no verão. Música Música As elevações variam entre os 85 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo dos Estados Unidos e os 3.352 metros nas distantes montanhas Penmint, proporcionando uma enorme variedade de ecossistemas. Música Em 1903, a escritora Mary Austin descreveu o Val da Morte como a terra mais solitária que alguma vez saiu das mãos de Deus. O equilíbrio astuto entre a vida e a luta para sobreviver é evidente aqui, neste deserto. O desejo de sobreviver nestes ambientes cruéis ensina-nos muito em relação aos mistérios intangíveis da natureza. Música 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 Os 1295 quilómetros quadrados do maior parque nacional de Utah contém o centro do Planalto do Colorado, uma grandiosa paisagem repleta de rochas escorregadias, cujas camadas rochosas maciças foram esculpidas pela água e polidas por ventos incessantes. O grande desconhecido. Foi este o nome que o explorador e geólogo John Wesley Powell deu a esta terra. Em 1869 conduziu uma expedição para esta região com cerca de 337 quilómetros quadrados, que não consta dos mapas e é partilhada pelo Colorado, Utah, Novo México e Arizona. Ele descobriu uma terra repleta de grandes planaltos desérticos que em certos pontos estavam a mais de 3 mil metros acima do nível do mar. A terra está coberta por ribeiros e rios, desfiladeiros formidáveis e anfiteatros escavados, repletos de fantásticas formações rochosas. Embora tenha sido desculpido pela água, o Parque Nacional de Canyonlands tem um clima desértico seco, com um nível de precipitação de apenas 177 a 228 milímetros por ano, uma grande parte da qual ocorre durante as tempestades de verão. O Planalto do Colorado é uma região de rochas verticais e desertos pintados que contêm uma das maiores concentrações de parques do mundo. Nove parques nacionais, dezenas de monumentos e regiões selvagens. Nove parques nacionais, Nove parques nacionais, Nove parques nacionais, dezenas de monumentos e nunca as mata-se, dezenas de aperços e n volunteerias. O Planalto e os planaltos do Grande Cânion parecem alterar-se e mudar de cor devido ao carácter incerto da luz. Existem poucos espetáculos da natureza que desafiam mais a imaginação humana que o Grande Cânion com mais de 320 quilómetros de comprimento e uma média de 16 quilómetros de largura é um titã incontestável do Planalto do Colorado. É o Rio Colorado que esculpe este desfiladeiro. Mesmo quando não conseguimos ver o rio somos constantemente relembrados da potente força que a água e o tempo exercem para moldar, esculpir formar e reformar a rocha e a terra além de nos apercebermos do seu fantástico poder de criação. A CIDADE NO BRASIL Todos os anos, 5 milhões de visitantes de todo o mundo vêm ver esta maravilha natural. Porém, para muitas pessoas que a veem a sua enormidade impenetrável as suas camadas temporais o seu mistério a sua cor e o seu silêncio continuam a ser incompreensíveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há um milhão de anos, os glaciares das montanhas do Nevada forjaram o val hoje conhecido como Yosemite. Com vastas matas de sequoias, milhares de ribeiros, lagos e rios e centenas de espécies selvagens, há muito que Yosemite é conhecido como o Jardim do Éden da Califórnia. Yosemite Yosemite ocupou um lugar muito especial no coração de John Muir, que muitos consideraram ser o pai dos parques nacionais. Em 1901, ele escreveu Sobe às montanhas e ouve as suas boas novas. A paz da natureza vai fluir em ti, como o brilho do sol se espalha pelas árvores. O vento vai superar a sua frescura em ti e as tempestades vão dar-te a sua energia, enquanto as preocupações caem como folhas ou tunéis. A paz da natureza vai fluir em ti, como o brilho do sol se espalha pelas árvores. A paz da natureza vai fluir em ti, como o brilho do sol se espalha pelas árvores. Toda a gente precisa de beleza e de pão, de locais de lazer e de prece, onde a natureza possa curar e fortalecer o corpo e a mente. Mantém-te próximo do centro da natureza. Liberta-te, de vez em quando. Escala uma montanha ou passe uma semana na floresta. Purifica o teu espírito. John Muir, 1912 Música Música Amém. Quem poderia imaginar que uma reserva com 25 km², criada para proteger um pequeno complexo de termas, marcaria o início do sistema de parques nacionais canadianos. Mas foi isso que aconteceu em 1885, com a fundação do primeiro parque nacional em Benf, num recanto pitoresco das Montanhas Orochosas. O sistema de parques inclui mais de 35 parques e tem para cima de 440 mil km². O vasto sistema de parques nacionais do Canadá reflete a relação próxima com o mundo natural e suporta o compromisso que os canadianos fizeram, tanto nacional como internacionalmente, de proteger o ambiente global. Atualmente, Benf e o Parque Nacional de Jasper são destinos de eleição de ecoturistas de todo o mundo. Porém, se nos afastarmos um pouco do percurso normal, é possível acreditar que o homem nunca aqui esteve. E, afinal de contas, não é isso que procuram todos os que visitam os parques nacionais? Acreditar que existe um mundo melhor e mais majestoso que o mundo dos homens, que, à medida que o tempo passa, as maiores conquistas do homem irão sempre competir com uma coisa tão simples e elegante como um sereno lago alpino. E, afinal de contas, não é isso que ocorre. E, afinal de contas, não é isso que ocorre. A Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL Quando visitamos a região sul de Utah, recordamos a enorme variedade de espetáculos naturais que este magnífico continente nos oferece. As planícies, extensas, dão rapidamente lugar a montanhas elevadas. A verdura e a água são escassas, mas isso não nos impede de sentir que este local tem uma energia poderosa. Quando nos deslocamos por entre estas formações, sentimos que nos estamos a aproximar das muralhas de uma cidade antiga. Sentimos-nos pequenos perante a sua natureza imponente e procuramos imaginar que força intemporal tornou isto possível. A CIDADE NO BRASIL Quando o escritor Eduard Debbie viu esta terra, escreveu Neste folgor de vazio brilhante, nesta intensidade árida de puro calor, todas as coisas retrocedem, transformando todos os pensamentos e tudo o que o homem fez em espasmos de pó em trubilhão, lá longe, no deserto dourado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como as torres e os pináculos do Amfiteatro de Brice, somos espectadores, testemunhas, que estando de passagem começaram a sentir-se elevadas e renovadas pela nossa odisseia dos parques nacionais. Música O nosso povo não entende o seu valioso património. Devia fazer tudo para o preservar para sempre para os seus filhos, sem perturbar a sua beleza majestosa. Teodoro Roosevelt Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual Música 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 Música